Esta visita ao Brasil decorre no quadro da cooperação muito estreita que existe entre o Acnur, o Governo Brasileiro e a sociedade civil brasileira para a proteção de refugiados no Brasil e para o apoio do Brasil às nossas atividades à escala mundial. E penso que a diversidade e a tolerância, que são duas características essenciais da sociedade brasileira, têm hoje uma enorme importância quando pensamos na proteção dos refugiados à escala mundial. O Brasil tem uma legislação de refugiados que é das mais avançadas do mundo, em termos da proteção e dos direitos garantidos a esses mesmos refugiados. Há naturalmente ainda na sociedade brasileira problemas complexos de integração, apesar do enorme esforço de afirmação de direitos e do caráter inclusivo que a política social brasileira tem arrevestido nos últimos tempos. E nesse sentido nós registámos com muito apreço o facto de o Congresso Federal se preparar para aumentar substancialmente as verbas do CONARE, da Comissão Nacional de Refugiados, criando condições para uma mais eficaz integração dos refugiados, uma mais harmoniosa integração dos refugiados na sociedade brasileira. Há no Brasil refugiados de 77 países e esta diversidade revela que eles vêm de todos os cantos do mundo e por isso haverá seguramente muitos que vieram por causa da guerra, foi o caso da Angola, foi o caso da República Democrática do Congo, haverá muitos que virão por razões de perseguição política nos respectivos países ou por outras formas de perseguição. É fundamental reconhecer que um refugiado não é alguém que emigra à procura de trabalho, um refugiado é alguém que é obrigado a deixar o seu país por razões de guerra, de perseguição política ou de perseguição ligada a outros aspectos de natureza, por exemplo, cultural ou religiosa. E nesse sentido, independentemente da gestão das políticas migratórias que os Estados têm o direito de exercer, é necessário que os Estados respeitem a lei internacional e mantenham as suas fronteiras abertas aos que têm necessidade de proteção internacional.